Se eu não pegasse aquela outra pista Eu ia sair aqui Eu ia sair aqui Agora lá na frente A gente vai pegar sentido Brasília Foi eu tenho uma vez Mantenha-se a esquerda A gente não vai para Brasília O que eu vou para lá? A gente passou direto A Pontagem Brasília Aqui agora é 3h40 3h39 Vamos pegar o anel Viagem de Pontagem Mas se você for para lá Eu vou para Belo Horizonte Chegando o acesso via expressa à direita Agora aqui tem uns radazinhos A 60 Siga 13 quilômetros pela Avenida Arthur Trindade Radar de 60 quilômetros Radar de 60 quilômetros 3h40 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 1h40 3h40 3h40 4h40 1h40 1h40 Nela de vontade. A dar 60. A dar 60. Há 30. Médias. As pontes para erradar. As pontes para erradar. Se inscreva no canal.